Música Momento Agro, oferecimento, Autoposto Maverick, sempre perto de você. Rapaz, aqui queimou um pouquinho de cacau também. Aqui ainda foi feita uma cera ainda. Passou perto do barraquinho. Esse lado de cada roça do cabo queimou todo. O registro foi feito por um morador da área rural de Medicilândia, conhecida como a capital nacional do cacau, no sudoeste do Pará. Cerca de 6 mil pés do fruto foram destruídos por conta das queimadas na região. Segundo o nono GBM, as chamadas para esse tipo de ocorrência, mas que triplicaram no período de estiagem histórica na região norte. São mais de 33 mil focos de incêndio no Pará só no ano de 2023. A Altamira, hoje, o nono GBM, nós já ultrapassamos a nossa estatística do ano passado. Faz mais ou menos uns 15 dias atrás, nós já tínhamos ultrapassado o quantitativo de ocorrências que nós tínhamos combatido no ano passado. Isso fora a demanda reprimida, que nós somos acionados, e nós não conseguimos atender devido ao quantitativo de incêndios. Às vezes nós temos 3, 4, 5, às vezes 10 incêndios no mesmo horário, pelo período da tarde. Fizemos combate noturno esse ano, fomos para Medicilândia, por exemplo, fazer o combate 1 hora da manhã, meia-noite. Então, esse ano está sendo um ano atípico. Por conta das altas temperaturas e falta de chuvas, o rebanho bovino também fica prejudicado. Com pastagens secas, falta comida. Em algumas cidades paraenses, há registros de morte entre os animais. O fenômeno Euninho esquenta as águas do oceano e isso tem contribuição direta com a onda de calor que os estados vêm enfrentando. Além de liderar a lista dos municípios com maior número de queimadas no Brasil, mais de 3 mil de janeiro até agora, no ano de 2023, a Altamira também pode ter um acréscimo de mais 5 graus na temperatura nos próximos dias. Com previsão de poucas chuvas, também para o mês de novembro, os bombeiros militares chamam a atenção dos moradores para que evitem colocar fogo em áreas urbanas e até mais afastadas. Uma bituca de cigarro pode destruir a floresta, áreas de pastagens e lavouras de cacau. Algumas são criminosas, a gente não consegue encontrar esses criminosos. Geralmente, eles se afugentam de um local, eles tocam fogo e vão embora. Outros são acidentais, a pessoa vai ali tocar um fogo e acha que consegue controlar, mas devido o mato está muito seco, isso acaba se alastrando para um outro pasto. Esse pasto chega na floresta nativa e uma área de proteção, às vezes, ambiental dentro de uma propriedade. Esses proprietários têm nos acionado, geralmente são essas as características. Momento Agro Oferecimento Autoposto Maverick, sempre perto de você.